Música Nas delegacias o registro do boletim de ocorrência, o chamado BO, vem aumentando. O BO pode ser registrado em qualquer uma das 145 delegacias do Estado. O registro só pode ser feito pela pessoa que sofreu o delito e o documento tem validade de 30 dias. Mas você sabe para que serve um boletim de ocorrência? Para o cidadão, qualquer que seja o cidadão, registrar uma ocorrência na polícia. Que tipo de ocorrência? Aí ele quer dizer quando ele se dirigir a uma delegacia e registrar essa ocorrência. O BO também pode ser feito pela internet. É só acessar o site da Polícia Civil e procurar o link Delegacia Interativa. Mas registrar um boletim de ocorrência requer um certo procedimento. Você terá que ter uma documentação mínima, carteira de identidade, carteira de habilitação, para que a gente possa lhe identificar. Em seguida, se dirigir a uma delegacia e ao chegar lá, relatar o que aconteceu. Ao fazer o boletim de ocorrência, se aquela delegacia não tem a competência funcional para resolver aquele seu problema, ela direciona. Vamos supor que o cidadão chegue aqui no sexto distrito. O sexto distrito não tem competência funcional para investigar casos de roubos de veículo. Então, o policial, o que é que ele faz? Resiste o boletim de ocorrência e no próprio boletim de ocorrência, ele direciona para a delegacia de roubos e furtos de veículo, mas ele não pode deixar de registrar. Agora, ele também tem a obrigação de informar ao cidadão que aqui vai ser feito apenas o registro e quem vai investigar é a delegacia especializada. Legenda por Sônia Ruberti